Hoje o Plug está mostrando que tem muitos jovens apostando na gastronomia. Mas agora com a história do Fábio, você vai ver que as coisas podem não acontecer assim da noite para o dia. Esse aqui é o restaurante dele, só que ele está na profissão há 10 anos. E para chegar até aqui, teve que ralar muito, ele vai contar para a gente. Não é fácil mesmo. Eu vendi um carro para começar um curso, porque eu precisava começar por algum lugar, porque eu não conhecia absolutamente ninguém do mercado. E se você tinha que idade? Eu tinha 20 anos, já faz 11. E comecei a fazer o curso, na metade do curso eu já comecei a fazer um estágio, onde eu ganhava vale-transporte e alimentação no local e trabalhava entre 8, 10, 12 horas por dia, de segunda a sábado. Esse estágio, na verdade, foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. Foi onde eu realmente aprendi a cozinhar e aprendi coisas que eu trago até hoje. Depois disso, o Fábio mudou de emprego e finalmente começou a ganhar algum dinheiro. Eu trabalhava só no período da noite, das 4h à meia-noite. E o dono do restaurante resolveu abrir para o almoço também, sem aumentar salário nem nada. Bem direto, assim, quem quer fica, quem não quer pode ir embora. E daí, mesmo ganhando entre 500 e 600 reais, eu trabalhava das 8h da manhã às 3h da tarde. E depois voltava às 6h e saia entre meia-noite e uma hora. Mais tarde, veio a ideia de abrir o próprio restaurante. E o Fábio se mandou para São Paulo para aprimorar os dotes culinários. Acabou ficando um tempo por lá para fazer uma faculdade de gastronomia. Será que a vida melhorou? Eu trabalhava sozinho, tinha uma pequena empresa de eventos. Eu saía da aula às 11h da noite para começar a cozinhar, para servir um almoço no outro dia. Então, passava a noite inteira trabalhando. Às vezes, pegava festa de 3, 4 dias seguidos. Eu dormia 5, 6 horas nesses 4, 5 dias. Os tempos do prato feito ficaram para trás. E hoje, Fábio tem uma bela cozinha para chamar de sua. Talento? Olha só o que ele diz. Eu tenho um lado mais rude, meu, que eu não vejo a cozinha como uma coisa mágica, uma coisa maravilhosa, uma coisa alquimista. Eu vejo como técnica, repetição, esforço. Os ingredientes se comportam sempre do mesmo jeito, eles não são mágicos. Então, é mais técnica do que talento? Acho que tem que ter um pouco de talento, mas tem que gostar muito. Mas a técnica é fundamental. Você é daqueles que prova? Todo lugar que vai comer alguma coisa, tem que estar sempre provando. Não pode ser muito enjoado. Ah, não como isso, não como aquilo. Eu tenho alguns enjoos, como todo mundo, mas eu me obrigo a provar. Eu experimento coisa que eu sei que eu não vou gostar, porque eu preciso saber o gosto daquilo. O que você não gosta? Eu não gosto de vísceras em geral, não gosto de fígado, coração, moela. E tenho um sério problema com azeitona, apesar de adorar azeite de oliva. E quando que decidiu tomar como profissão? Quando eu não estava gostando muito da faculdade de física. Eu precisava mudar para alguma coisa, assim. Trabalhar na cozinha sempre foi aquela coisa utópica para mim, assim. Que era o meu sonho, mas eu não levava muito a sério e decidi levar. Chegou uma hora que precisou levar a sério. E o mercado mudou muito de quando você começou para agora? São 11 anos? Não. O mercado em Curitiba cresceu demais. E a perspectiva é boa daqui para frente? É boa. Sempre melhor, né? A gente acha que é um mercado que não vai parar. Todo mundo precisa comer, né? Normalmente quem faz sempre coloca um defeito, né? Ai, faltou sal. Ficou isso, ficou aquilo. Você faz a sério também assim? Eu sou super rígido com o que eu faço. Adoro comida dos outros, mas a minha eu sou muito chato. Quem cozinha faz pensando em agradar? É uma forma de agradar o outro? Sempre, sempre. É uma forma de carinho? Totalmente. É o que eu mais uso para agradar as pessoas. Tanto cliente, quanto amigos, quanto família. A gente só faz para agradar, senão não faria sentido. Então tá bom. Obrigada então, Fábio. De nada. O plugue de hoje termina aqui. Semana que vem tem mais. Tchau. 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 Tchau.